Música Motorista Ida, Haluabuso Sexual, Açuro Ema Americana Ida e a Trilouca Baukau Domingo foi lhe laisne, motorista Ida, o inicial EMS, o abuso sexual, Açuro Ema Americana Ida, o inicial JS e a área Trilouca posto administrativo Baukau, Vila-Município Baukau. Comandante Polícia Municipio Baukau, Superintendente Sefi Antonino Mauluta, conta com a Luzia, o acontecimento nele. Música 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 Música